Estação do Amor Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor, meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, meu amor Bom dia, galera Eu preciso de você dentro do meu coração Eu preciso de você dentro do meu coração Tá chorando e bebendo O nome de celta do quê? Tá chorando, bebendo Bem feito, o nome de setor de cotovelo Tá sofrendo, bebendo, bem feito O nome de setor de cotovelo Bruno do César, vem com a rainha da sofrência Nossa senhora da parecida e região Sergipe E ele me trocou por outra Não quis nem só vir Arrumou a minha vida Ele me fez sofrer Joltou as minhas coisas fora Ele me fez chorar Mas virou um dia do destino Você lhe quer voltar Tarde demais Ao viver com o outro entrou em desespero Fiquei sabendo Que anda pelos braços chorando e bebendo O nome de setor de cotovelo Tá chorando, bebendo, bem feito O nome de setor de cotovelo Tá chorando, tá sofrendo O nome de setor de cotovelo Tá sofrendo, bebendo, bem feito O nome de setor de cotovelo Tá chorando, bebendo, bem feito O nome disso é dor de cotovelo Tá sofrendo, bebendo, bem feito O nome disso é dor de cotovelo Dor de cotovelo A nova música de trabalho da rainha da sofrência Me entreguei a uma pessoa que também jurava Me amar, foi seus olhos, teu sorriso Quem me fez sonhar Por quanto tempo eu vivi nessa ilusão Que paixão Mas aprendi Que a palavra amor não é apenas dizer Que te amo Você me desmentiu destruindo os meus planos E todo o sonho dedicado só pra ti Quando não conhecia o amor Zumbava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo a mesma dor Por uma perdiceira Ou um castigo em forma de mulher Feiticeira Você me conquistou Com sua magia e cheio de alegria E roubou o meu viver Feiticeira Porque foi tudo em vão Fingiu me amar Só pra roubar Meu coração Música Música Quando não conhecia O amor O amor Zumbava da tristeza Zumbava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo a mesma dor Por uma perdiceira Por uma perdiceira Por uma perdiceira Por um castigo em forma de mulher Quando não conhecia o amor Zumbava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo a mesma dor E hoje estou sentindo a mesma dor Por uma perdiceira Por uma perdiceira Ou um castigo em forma de mulher Feiticeira Feiticeira Você me conquistou Com sua magia e cheio de alegria E roubou o meu viver Feiticeira Feiticeira Porque foi tudo em vão Feiticeira Porque foi tudo em vão Feiticeira 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 Não tenho dúvida Que é você que eu amo Que o meu coração é seu, é seu A gente briga Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido Amor, amor Baixinho no seu ouvido Amor, amor Baixinho no seu ouvido Amor, amor Amor, amor Amor, amor Baixinho no seu ouvido Dois Ciganos, falando de amor Aê, paixão Aê, paixão Tô sofrendo Não tenho dúvida Que é você que eu amo Que o meu coração é seu, é seu A gente briga A gente briga Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ainda sinto o meu cheiro Ao amanhecer Ao amanhecer Eu sem você As noces são tão frias Preciso me encontrar Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andas? Será que ainda Sentes saudade Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade bate o meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andas? Quero te encontrar Ao meu amor Vira e mexe Mexe em você Ainda sinto o meu cheiro Ao amanhecer Eu sem você as noces são tão frias Preciso me encontrar Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andas? Por onde andas? Será que ainda Sentes saudade Da nossa forma de amar? Por onde andas? 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 Estou sozinho Eu tenho 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 Te procurar Eu tenho Eu tenho Todas as canções Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado O raio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz eu não sabia Eu era tão feliz eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Asas morenas ao vivo voando cada vez mais alto A vida vai passando e tudo é tão igual A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Vem com a rainha Chama! É sucesso! Raquel, você é claves e banda Se o policia é que separei recentemente E paixão eu tô doente Chama! Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Dá-lhe a parecida! É afogando! Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em peda Compreenda por favor O meu amor me deixou Vai minha guitarra! Rodrigo Alves! As minhas teclas! Lá de São Meteoro! O SACS! Bruno Rosseri! Se o policia é que separei recentemente Vem! E paixão eu tô doente Será que o senhor entende? Chama! Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Chama! Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Outra parecida! Sergipe! Nossa senhora parecida! Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no ar Me afogando no ar Me afogando no ar Eu vou continuar Eu vou continuar Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Chama! Mais um que é sucesso Mais um que é sucesso Do meu CD promocional Rolou a nossa senhora De aparecida e região Cadê o grito da galera da rainha da sofrência? Quem é Raquel aí grita Gostou a roneta E roneta E ser Roquel, o Teclamos A rainha da sofrência Gostou a roneta E ser Roquel, o Teclamos A rainha da sofrência Se não for soltar pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria até lá Eu só queria uma noite contigo outra vez E aí? São quatro da manhã Buscando aquele amor que era meu e seu Morrindo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem o quê? Oi, saudade De nunca mais ser o seu beijo Oi, saudade Oi, meu beijo De nunca mais ser o seu beijo Diretamente da cidade de Paulo, Afonso Bahia Raquel, a rainha da sofrência Se não for soltar pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria até lá E aí? Eu só queria uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Buscando aquele amor que era meu e seu Morrindo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem o seu beijo Oi, saudade Oi, saudade Eu quero ouvir vocês! Oi, saudade De nunca mais ser o seu beijo Arroça e vem com a rainha da sofrência Direto no meu No seu coração E mais um que é sucesso! Vem! A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço nem o tom da sua voz Melhor não insistir Pois você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Anda falando que não tá nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Sonho acordado no travesseiro Com uma cama de solteiro E por falar em amor E por falar em amor Cadê você? Com esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Eu pago a vista um milhão Melhor não insistir Melhor não insistir Esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me trouxer seu coração Pra quem me devolver seu coração Alex Gravações Alex Gravações Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui No silêncio ouço os passos na escada Até a porta abrir Sobre a luz Sobre a luz o abajou na madrugada Se vestiu pra mim De repente apaguei Não vi mais nada Acordei assim Apaixonado Meio bolado Com aquela incerteza Mundo girando de ponta a cabeça Uma saudade que eu nunca senti Mundo girando Paixão Tô sofrendo Nós ciganos Falando de amor Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui No silêncio No silêncio ouço os passos na escada Até a porta abrir Até a porta abrir Quase pelado Corpo molhado Toma e cerveja 9991-2100 Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho O caminho E um chão de flores vai virando espinho E um chão de flores vai virando espinho E chora E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, vence um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar, deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chorar, e chorar De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, vence um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar, repensar, deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Alex Gravações Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me tomando um presente Um beijo muito louco Me imputindo aos poucos O universo a desvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte No meu corpo Um frágil corpo Com a mais pura emoção Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Minhas pequenas asas morenas Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me tomando um presente Me tomando um presente Um beijo muito louco Me implodindo aos poucos O universo a desvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Unindo o sul e o norte No meu corpo A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz ser teu amor Daquelas que a gente se atrapa Vem, foi, Gaia Chama! A rocha vem! Eu dei Eu levei Foi, Gaia Eu levei Vocês aqui comigo Eu quero ouvir! Vai! Daquelas que a gente se atrapa Vai! Daquelas que a gente se atrapa Eu levei Eu levei Foi o quê? Nossa Senhora da Florecida! Segundo DVD da Rainha da Sofrência! Gravado! Eu dei Em casa Uma vida Uma vida de princesa Todo dia ela cortava Café estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas Mas quem quer dar? Quer o quê? Eu Eu levei Canta, galera! Canta, galera! Comigo! Tch, tch, tch! O que You ganhou Agora, agora! Eu tomei Foi, Gaia Tomei! Vai! Eu levei Foi, Gaia Eu levei Foi, Gaia Chama! Chama! Eu levei foi Gaia, eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro, depois de tudo que fiz Eu levei Vamos cantar? Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Chora, eu manda Ai, paixão, e essa música, especialmente a meu patrão Alô, Joaquim, aquele abraço Por que você quis fazer aquele amor comigo, serão só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração? Eu fiquei assim, sem saber de mim, tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão, eu assumo Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual você Tá doendo a saudade, eu não posso entender, eu já não respiro mais sem você É, paixão! Dois Ciganos, falando de amor Por todos os lugares, te procuro pelos bares, quando falta minha fuga Procurei outros caminhos, aluguei até carinhos, mas amor, ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no vento, e deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração a te esperar Até quando o dia você voltar Por que não volta pra mim Por que não vem de novo pra mim Ei, paixão! É, dois Ciganos, falando de amor Tô sofrendo Por todos os lugares, te procuro pelos bares, quando canta minha fuga Procurei outros caminhos, aluguei até carinhos, mas amor, ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no vento, e deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração a te esperar Até quando o dia você voltar Por que não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Ei, paixão! Tô sofrendo! Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo E eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar dos dias A minha cabeça já estava vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passar Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Foi um sonho e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Vira e mexe Mexendo com você Mexendo com você Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos E isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar dos dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passar Talvez eu seja no seu passar Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Foi um sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Ah, ah, ah Eu quero arrancar essa página Da minha vida Ah, ah, ah Ah, ah Eu quero arrancar essa página Eu quero arrancar essa página Da minha vida Ah, ah Oh, ah No, 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 não, no mano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto